Olá pessoal, uma ótima noite a todos, né? Hoje nós estamos aqui, é, novamente, como que costume, todas as quintas-feiras, às oito e meia da noite, né? Meu nome é Fábio Pinheiro, sou presidente aí do Instituto Social Trabalhador de Guarulhos, né? Bem, o nosso Instituto aí, pra quem ainda não conhece, é, nós somos aí a, hoje a maior iniciativa social de Guarulhos e região, né? Que atua no segmento de emprego, trabalho e geração de renda e qualificação profissional gratuita, né? É, como sempre é um grande prazer estar aqui com vocês e poder estar participando desse bate-papo aí sobre os temas relacionados ao setor de emprego, né? É, bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o currículo direcionado, né? É, o currículo direcionado é aquele que você, é, vai montar ele pra aquela vaga ou pra aquela empresa, né? É um currículo específico feito pra aquela situação. É, essa semana a gente teve aí a enquete na nossa página aí Trabalhadores de Guarulhos e, pra nossa surpresa, surpresa, é, por volta aí de 160 pessoas que estiveram respondendo a enquete, né? É, pra nossa surpresa aí, é, por volta de 85% das pessoas não fazem o currículo direcionado ou currículo específico, né? Então é, é um número bem grande aí de pessoas que estão, é, que estão deixando aí, que estão perdendo a chance aí de emprego por causa de um detalhe aí simples, né? A ocasião é que é a seguinte, o pessoal é, precisa se empenhar, né? Precisa ter dedicação pra você conseguir aí uma vaga hoje no mercado de trabalho que ele realmente tá competitivo, né? É, realmente tá muito difícil arrumar emprego, né? Então a gente tem que deixar um pouco aí a preguiça de lado e procurar é, se empenhar ao máximo no que a gente, no que for possível pra gente conseguir o emprego, né? Porque hoje realmente tá muito difícil. Então aí vejam bem, na, a partir do momento que 85% das pessoas que responderam a enquete, é, não, não fazem o currículo específico, né? Então é, é uma situação aí que é pra gente pensar, né? Quem estiver disposto a fazer o currículo específico, já vai tá saindo bem na frente aí, da, da maioria, e vai ter suas chances ampliadas, né? Então é, o, o currículo direcionado, ele é feito em cima daquela vaga que você vai concorrer e, em cima da, daquela empresa, levando em conta a empresa e a vaga que você tá, é, pretendendo concorrer, né? Então é, é interessante observar isso daí. O, o currículo específico aqui pra gente já partir aí pra, uma parte aí da, e como que a gente vai montar ele, ele basicamente, você vai tá alterando ali, é, levando em conta aí uma, uma postagem de vaga de emprego, a empresa que você quer trabalhar, você vai basicamente alterar o objetivo, né? E o resumo profissional. Então essas duas partes aí você vai ter que tá alterando, né? É, pra isso, você vai pegar, a gente vai pegar um anúncio e vamos ter uma, como exemplo, né? É, por exemplo, é, a gente vai entrar lá no, você pode entrar nesse site de busca de emprego ou no, no próprio LinkedIn, né? Que é o mais indicado aí pra, pra você conseguir emprego, eu indico mais o LinkedIn do que os, os próprios sites. Porque o, o LinkedIn é, você vai tá entrando em contato direto ali com a agência de emprego ou com a, a empresa, né? Então ali vai tá aparecendo a, as vagas ali que realmente existem e que é, pelo LinkedIn é mais difícil de você cair naquela cirada de pegar alguma vaga que é curso, é, é, é uma, é uma rede assim mais fidedigna, né? É mais certo você conseguir uma vaga boa ali no LinkedIn. Então é, por exemplo, a gente vai, pega um anúncio aí de, é, vou imaginar aí de auxiliar de logística, né? Então eu vou chegar lá no meu objetivo profissional, no meu currículo que eu vou tá encaminhando pra essa vaga e lá a gente coloca, né? A gente vê muitos erros nessa parte aí do, do objetivo que o pessoal tá colocando, é, a disposição da empresa, né? Quando a pessoa põe isso à disposição da empresa, já dá pra notar que ela tá, é, é, mandando o mesmo currículo pra todo mundo, né? Que ela tá fazendo aí de uma forma deliberada. Então ela não tá se, é, não tá caprichando, né? Não tá demonstrando ali no currículo, pelo menos que ela tá, é, é, buscando fazer uma coisa bem feita, né? Então aí a gente volta naquela, a gente volta a bater naquela tecla, né? Se você não tá disposto a, a fazer um currículo bem feito, né? Então a gente tem que repensar e ver, ver se vale a pena aí a, a busca pelo emprego, né? Porque senão pra você ficar mandando um monte de currículo e, e não ter resposta nenhuma, né? Aí fica difícil, né? Então, vale a pena a gente pensar dessa maneira aí, tentar fazer uma coisa direcionada, uma coisa bem feita, né? Pra realmente ter sucesso, que, é, muita gente, é, manda mensagem pra mim, ou, é, manda aqui na nossa página aqui no Facebook reclamando que tá mandando um monte de currículo e que não tá conseguindo sucesso, né? Então, às vezes eu peço pra pessoa mandar o currículo pra mim pra dar uma olhada e tá lá o objetivo, a disposição da empresa, né? Aí tá, na parte do resumo profissional, tá lá, é, eu tenho muita iniciativa, gostaria de trabalhar e tal, mas assim, pessoal, a, a empresa, assim, é, realmente não tá se preocupando, é, se você tá passando por necessidade, se você, é, tá aceitando qualquer tipo de emprego, se você tá, tá querendo qualquer coisa, né? Então, é, você tem que tá sabendo, tem que tá pensando nisso daí, não, você tem que pensar, é, se você fosse o recrutador, né? O que que você gostaria de ver naquele, naquele currículo, né? O que que você gostaria de, de ter ali pra você, é, se dar bem, né? Então, você tem que pensar assim, é, tem, é, tem aquele caso lá que as pessoas, é, é, ficam meio desesperadas, a gente sabe que a situação é difícil, né? É, faltar dinheiro, é, é, uma coisa, assim, muito ruim, né? Então, é, você precisa, é, tá pensando nisso, não adianta ter desespero agora, na hora de procurar emprego, você tem que ter foco, tem que buscar o conhecimento, tem que buscar, é, demonstrar que você tem essa capacidade de atingir aquilo que a empresa quer, você tem que demonstrar que você tem, é, a capacidade de, é, proporcionar aquilo que a empresa tá querendo, né? Então, esse é um ponto importante, você tem que dar aquilo que a empresa quer, não adianta você demonstrar desespero, falar que tá passando necessidade, que você tem filho pra, pra cuidar, é, uma série de coisas que não é assim que você vai conquistar o emprego. Então, é, é, o primeiro detalhe é esse, você tem que pensar como recrutador e como a empresa. Então, é, como que você vai poder tá, é, contribuindo com a empresa. Então, é, esse é o pensamento, né? Então, é, o primeiro detalhe que você tem que alterar, é, conforme a vaga que você vai mandar, é o objetivo profissional, lá no seu currículo, né? Você vai ter que tá mandando um objetivo, é, que seja condizente com a vaga que você tá, é, concorrendo, né? Então, um exemplo simples, né? Por exemplo, a pessoa viu lá uma vaga de auxiliar de logística, vai colocar lá no objetivo, é, atuar na área de auxiliar de logística, né? Simples, né? Você colocou ali o nome da função, é, o recrutador já percebeu que você tá, tá antenado ali com a função que você lê o anúncio e que você tem atenção, né? Então, é, é, é importante isso daí, você, é, demonstrar que você tá, é, tá lendo o anúncio e você tá vendo que eles estão pedindo ali e que você vai tentar oferecer aquilo que a empresa quer, né? Então, é, é, isso daí é muito, é muito importante pra vocês, é, terem as suas chances ampliadas de conseguir uma vaga de emprego, né, pessoal? A gente tá sempre pensando nesse sentido, não adianta você chegar lá e simplesmente é, bombardear a caixa do recrutador de currículo, né? Entrar lá em mil sites e mandar mil currículos que você, é, dificilmente aí vai tá logrando sucesso, né? Então, é, a gente tem que pensar nessa, nesse quesito aí. É muito importante, é, desde o momento que você tá procurando emprego até, é, a entrevista você demonstrar que você tem atenção, né? Que você tá, que você leu o anúncio, que você, é, é, percebeu ali o que que a empresa tá buscando, né? Tem muita gente que manda aqui pra mim, é, às vezes a gente coloca lá no nosso grupo de WhatsApp e, 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 e a pessoa entra em contato comigo perguntando detalhes da vaga, né? Mas tá lá no, tá lá na mensagem, né? A, os detalhes, o que que precisa, com quem que ela tem que entrar em contato, às vezes tá até o número do telefone da pessoa que quer entrar em contato diretamente, né? Então, é, faltou atenção da, da, da pessoa que tá lendo ali, ó, faltou atenção por desespero, né? Então, ela acabou mandando mensagem pra mim que só repassei a vaga e eu coloquei no grupo, só que é pra mandar pra outra pessoa que tá lá no, no número, né? Ou então encaminhar o e-mail por, o currículo por e-mail, né? Então, é, tem que ter essa, essa atenção aí na, nesse momento aí de você tá, tá lendo ali, desde o anúncio até a elaboração do currículo, você tem que fazer a coisa bem feita, não adianta, hoje a concorrência tá muito grande, né? Então, é, a gente tem que parar de reclamar um pouco e, e procurar colocar a mão na massa e fazer uma coisa bem feita, né? E não ficar só reclamando da vida, achando que tá tudo difícil, que não dá, que é, é, não vai ter sentido, né? A gente tem que focar naquilo que é preciso pra gente tá obtendo sucesso, né? Então, é, nesse sentido aí o primeiro detalhe é o objetivo profissional que vocês têm que, é, e é simples, se você tem seu currículo no Word, é só você entrar lá e digitar e colocar o nome da função que você quer trabalhar, entendeu? Em vez de deixar lá à disposição da empresa, você coloca, é, atuar na área de, coloca o nome da profissão, o nome do ramo da empresa que, o setor que a empresa trabalha, né? Então, vai ser, vai ser muito melhor do que você deixar lá à disposição da empresa, né? Então, é, e o segundo campo que você tem que, é, tá alterando, né? Conforme a vaga e conforme a empresa, é o resumo profissional, né? Então, é bem simples, você vai pegar as palavras-chave ali do, que tem no anúncio, né? Em cima dessas palavras-chave, você vai colocar essas palavras-chave dentro do seu resumo profissional, né? Logicamente, dentro daquilo que, é, abrange, né? O seu conhecimento, dentro daquilo que você consegue comprovar que, que você realmente sabe que você realmente pode fazer, né? Então, é, tem que ter esse pensamento aí também. Não adianta simplesmente colocar alguma coisa ali que você vai simplesmente colocar ali se você não é capaz de atingir aquilo que você tá colocando, né? Então, é, dentro do resumo profissional, você vai pegar pelo menos umas quatro ou cinco palavras-chave, né? Que você tenha no anúncio, né? Da empresa aí você vai colocar ali. Então, essas gicas aqui, pessoal, que a gente tá, tá passando pra vocês, é, é pra tentar, é, melhorar as chances de vocês conseguirem, né? O, o, a vaga, né? É de você melhorar o, a sua chance de você ser contratado, né? Não adianta você chegar lá e simplesmente, é, mandar um monte de e-mail, participar de um monte de processo seletivo e tal e, e não, não, não conseguir nada, né? Então, a gente tá aqui pra tentar ajudar no que for possível pra vocês conseguirem, é, obter sucesso aí na, na empresa, né? Então, é, isso daí é muito, é muito importante, né? Então, é, a elaboração do currículo, vocês têm que pensar, o currículo, o objetivo dele não é que vocês vão tá sendo contratado pelo currículo, né? O currículo, ele simplesmente, você tem que convencer o analista de RH a convidar você pra, uma, uma entrevista, né? Você, o objetivo do currículo é esse, é, você conseguir uma entrevista, então, é, a gente tem que pensar nesse sentido, você não vai, não é só com o seu currículo que você vai tá, é, conseguindo a vaga diretamente, né? Você vai, tem que pensar sempre assim, então, é interessante ler o, o que que tá no anúncio da vaga, você pesquisar um pouco sobre a empresa, pra, pra ver se, qual que são a missão, qual que são os valores, o que que, o que que a empresa busca, né? De um profissional, então, dentro disso, é, vocês vão tentar, é, montar esse currículo direcionado, né? É, essa é uma estratégia, assim, que ela já vem sendo usada aí, pelos principais, é, principais orientadores aí, os coachings, né? De RH, então, essa, essa é uma técnica importante, agora vale tudo da pessoa, né? Se a pessoa tiver disposição e não tiver preguiça, ela vai ter sucesso, como tudo na vida, né? Ou então vai ficar preso aí nesse círculo vicioso aí de só ficar buscando emprego e não conseguir, só ficar mandando currículo e não conseguir nada, né? Então, a gente tem esse, tem esse detalhe aí que é, é, é muito importante as pessoas, é, se atentarem a isso, né? Não adianta você só ficar aí bombardeando as caixas de e-mail e, é, mandar qualquer coisa, o currículo vai chegar ali, o pessoal, pra vocês terem uma ideia, é, o recrutador, ele analisa o seu currículo durante seis segundos pra decidir se vai chamar pra uma entrevista ou não, né? Então, a primeira coisa é um bom objetivo no currículo e um bom resumo, né? Profissional. Em cima desses detalhes, você vai tá, é, o, vai tá discriminando ali o que que você viu no anúncio da vaga ou o que que você viu no, no site do, no trabalho conosco da empresa, né? Tá em cima disso, você vai tá preparando o, o seu currículo pra você conseguir obter sucesso, né? Aí é, é uma questão assim de você se dedicar, de você fazer a coisa bem feita, não adianta nada você fazer mil vezes mal feito e não, e não ter sucesso sem nada, né? Tem que ser uma coisa ali que você vai tá direcionando e você vai tá, é, fazendo de uma maneira que seja, que cumpra o seu objetivo, né? Uma maneira que você, é, consiga, é, ser chamado pra entrevista, né? Lembrando sempre que o currículo não é pra você, é, conquistar vaga, o currículo é pra você ser chamado pra entrevista. Aí dentro dessa, da entrevista, aí você vai tá, é, mostrando o seu valor pro recrutador, vai tá, é, demonstrando como que você é, como que você pode trazer, o que você pode trazer de valor pra empresa, né? Então é, isso daí é importante, né? Você tem que pensar, é, do outro lado, a pessoa que tá te contratando, o analista de RH que tá te analisando, o recrutador, né? O headhunter, né? Então é, você tem que tá pensando nesse sentido, né? O que fazer, o que colocar no meu currículo pra chamar atenção, o que fazer no meu currículo pra ter um diferencial, né? Então isso daí, esse é o detalhe, esse é o segredo pra você, é, se dar bem e, e você conseguir ser chamado pra um processo seletivo, né? Senão difícil bem que você não vai conseguir nem tá passando aí na, na peneira inicial, no primeiro filtro aí do, o departamento de recursos humanos, né? Que vai tá analisando o seu currículo. Então é muito importante esse detalhe, pessoal. Não adianta vocês, é, fazerem de uma, de qualquer maneira que não, é, vai ser difícil, né? Você, a concorrência tá muito grande, né? Então esse é um, é um aspecto que você pode explorar, né? Você, a gente viu que na nossa, na nossa enquete, 85% das pessoas responderam que não fazem currículo específico, não fazem currículo direcionado. Então, é, é um caso ali que quem tiver disposto a fazer, já vai sair na frente aí de 85% das pessoas, né? Então, é, vai tá ali nos 15%, que provavelmente vai ser chamado pra entrevista. Agora, se você quiser fazer de qualquer jeito e ficar, e continuar no, ctrl-c, ctrl-v, só colando e copiando e mandando, aí é ficar a critério da pessoa, né? Agora, se a pessoa realmente tá procurando emprego, se ela realmente quer conquistar uma vaga no mercado de trabalho, ela tem que se dedicar, né? Tem que deixar um pouco a preguiça de lado e realmente fazer aquilo que vai tá diferenciando ela, é, vai tá diferenciando o seu currículo das demais pessoas, né? Então, é, você tem que ter essa atenção e procurar, é, focar nisso daí, né? Porque, se não fica muito difícil, é, de ser chamada pra uma entrevista, de, é, como tudo na vida, você tem que demonstrar dedicação pra você, é, se dar bem, né? Bem, o nosso recado aí de, de hoje era esse, pessoal. É, é um grande prazer estar conversando com vocês, eu desejo aí uma boa noite e sucesso na busca por um novo emprego, né? E a gente se vê na próxima quinta-feira, às oito e meia da noite, aqui na nossa página Trabalhadores de Guarulhos. Um grande abraço a todos e boa noite.